Oi! Hoje é sexta-feira, hoje é a nova outra turminha que vem para a escola, legal! Então, vamos lá? Hoje nós vamos fazer uma revisão de português. Mas, para que nós possamos fazer essa revisão, nós vamos trabalhar com as folhas impressas que a prof mandou para casa para vocês, tá bom? Então, olhem lá. A primeira folhinha, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ler com atenção o texto. O texto se chama A Neta de Dona Zeli, tá? Então, vocês vão ler o texto com bastante atenção e vão responder as perguntas para mim. Depois, nós vamos brincar de separar as sílabas e completar de acordo com os quadrados o que se pede. Então, ou seja, aqui, cachorro, eu tenho quantas sílabas e quantas letras na palavra cachorro? Vocês vão colocar aqui a quantidade de sílabas e a quantidade de letras de cada um, tá bom? Agora que é divertida, parece uma sopa de letrinhas, né? Então, olha só, nós vamos fazer o quê? Formar novas palavras, utilizando as sílabas que estão aqui, dos dois lados. Então, nós vamos fazer novas palavras. E depois que nós fizemos as novas palavras, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso caderno lá de casa e vamos escolher quatro palavrinhas dessas novas que nós formamos e vamos escrever uma frase para cada uma no caderno, tá bom? Combinado? Segunda-feira é uma data muito especial. Vocês sabiam? É nossa semana de folga, sim, mas também é uma data muito especial. É uma data onde nós comemoramos o dia da árvore. Muito bem, é o dia da árvore, né? Então, olhem só, para comemorarmos o dia da árvore, o que a profe quer? Quem quiser pode fazer nessa folha, se não, pode fazer no caderno. Ele faz aqui, lá no caderno de desenho. Recola ela lá, ou recorta aqui, monta lá só essa partezinha aqui, depois você escreve daí, 21 de setembro, dia da árvore. Se não, cola ela assim lá. E você vai utilizar a sua criatividade com os materiais disponíveis que você tem aí na sua casa, tá bom? Para que você consiga montar a árvore, tá? Então, se não montar, pode ser de folha, pode pegar a folha seca do quintal, pode pegar a florzinha. O que a árvore tem, tá bom? Pode ser de absocor, pode você desenhar, pode também, não tem problema nenhum. Tá bom? Combinado? Crianças, a nossa semana se encerra aqui. Aproveitem essa semana de descanso, aproveitem bastante, descansam bem, que na outra semana nós nos veremos novamente lá na escola, tá bom? Beijos no coração de todo mundo. Beijos no coração. E aí E aí E aí E aí